Eu tinha um professor que se chamava Seu Carlos. Nossa, eu tive muitos professores que marcaram a minha vida assim. O Kiko, o Neco, a Bruna. A professora Lucy, de inglês, que me fazia pensar no futuro e pensar nas minhas escolhas de vida. Uma coisa que eu aprendi que foi bem importante, assim, ficou marcada. Um professor disse pra gente continuar seguindo nossos sonhos, independente do que as outras pessoas falam. Um dia, uma professora disse pra mim que eu era muito boa em algo que eu não sabia que eu era. Então, acho que é assim, que a gente vai lembrar de vocês pro resto da vida, seja por uma frase, seja por uma aula. Vocês têm um impacto muito grande na nossa vida. Ele foi uma chave que girou em mim, de me mostrar que aprender um idioma é você aprender um mundo inteiro novo. E que isso pode te dar realmente asas pra você voar pra onde você quiser. Ah, eu não sei, eu devo até te guardar num patinho. E aí E aí E aí Obrigado.